Você não vai querer utilizar a técnica da borboleta para realizar esta adição de frações, porque caso você fosse utilizar a técnica da borboleta aqui, você teria que começar multiplicando 217 vezes 434, e isso daria bastante trabalho. O que você vai fazer é o seguinte, você vai perceber, olhando com calma, que 434 é o dobro de 217, e isso facilita muito as coisas, porque a gente pode utilizar frações equivalentes da seguinte maneira. Observando que 434 é o dobro de 217, eu vou aqui nessa primeira fração, e vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Fazendo isso, veja só, 2 vezes 217 é 434, 2 vezes 1 é 2, e essas frações aqui são equivalentes. Veja que agora a gente tem frações com denominadores iguais, aí fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que é 434, e fazer essa adição, 2 mais 1, 3. Pronto, o resultado de 1 sobre 217 mais 1 sobre 434 é 3 sobre 434. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, deixe um comentário dizendo quanto que é 1 sobre 214 mais 1 sobre 428. Se você gostou dessa dica, siga este perfil.